Terminou em violência a manifestação da última noite no centro de Zurique, na Suíça. Uns tumultos foram desencadeados por um protesto organizado por um grupo de extrema esquerda contra o capitalismo. Cerca de 200 pessoas, vestidas de negro e munidas de paus e barras de ferro, semearam o caos num bairro da cidade. As instituições bancárias e as olharias foram dois dos alvos dos manifestantes, mas não os únicos. Várias montras foram destruídas, lojas saqueadas e carros incendiados. A onda de violência surpreendeu as próprias forças de segurança. Há 10 anos que não registávamos tumultos com esta dimensão ou violência. Para ter uma ideia, estas pessoas ascenderam uma tocha e atiraram-na para um carro da polícia e destruíram o restaurante, onde os clientes estavam tranquilamente a jantar. Os prejuízos estão avaliados em milhares de euros. Pelo menos sete agentes ficaram feridos e quatro pessoas foram detidas. Entre elas estão cidadãos da Suíça, Grã-Bretanha e do Liechtenstein.